Tirei elei só, Cristo elei só, Tirei elei só, Cristo é ao de nós. Cristo é ao de nós, Cristo é ao de nós. Tua tendência, mis Deus, Filho e adentro, mundo de Deus, Espírito Santo, Deus, Miseré remobis. Santa Trinita azul nos Deus, Miseré remobis. Santa Maria, rogai, rogai conosco, Santa Mãe de Deus, rogai conosco, Santa Virgem das Virgens, rogai conosco, Mãe de Jesus Cristo, rogai conosco, Mãe de Deus, Mãe da Divina Graça, rogai conosco, Mãe de misericórdia, rogai, rogai conosco, Mãe puríssima, rogai conosco, Mãe de misericórdia, rogai conosco, Mãe imaculada, rogai conosco, Mãe imaculada, rogai conosco, Mãe de misericórdia, rogai conosco, Mãe amável, rogai conosco, Mãe admirável, rogai conosco, Mãe do bom conselho, rogai, rogai conosco, Mãe da esperança, rogai conosco, Mãe do Criador, rogai conosco, Mãe do Salvador, rogai conosco, Virgem prudentíssima, rogai conosco, Virgem venerável, rogai conosco, Virgem louvável, rogai conosco, Virgem poderosa, rogai, rogai conosco, Virgem clemente, rogai conosco, Virgem benigno, rogai conosco, Virgem fiel, rogai, rogai conosco, Espelho de justiça, rogai conosco, Sede da sabedoria, rogai conosco, Fazendo nossa alegria, rogai conosco, Vazo espiritual, rogai conosco, Vazo honorifico, rogai conosco, Vazo insigne de devoção, rogai conosco, Rosa mística, rogai conosco, Torre de Davi, rogai conosco, Torre de Marfim, rogai conosco, Casa de ouro, rogai conosco, Arca da aliança, rogai conosco, Glória do povo de Deus, rogai conosco, Porta do céu, rogai conosco, Estrela da manhã, rogai conosco, Saúde dos enfermos, rogai conosco, Refúgio dos pecadores, rogai conosco, Consoladora dos aflitos, rogai conosco, Rogai conosco, rogai conosco, A auxílio dos cristãos, rogai conosco, A auxílio dos migrantes, rogai conosco, Rainha dos anjos, rogai conosco, Rainha dos patriarcas, rogai conosco, Rainha dos profetas, rogai conosco, Rainha dos apóstolos, rogai conosco, Rainha dos mortores, rogai conosco, Rainha dos confessores, rogai conosco, Rainha dos santos, rogai conosco, Rainha das virgens, rogai conosco, Rainha de todos os santos, rogai conosco, Rainha concebida sem pecado, rogai conosco, Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Acnus, acnus tei, quidóis pecata nudi. Pecata nudi, parcevotis domine. Acnus, decu, idóis pecata nudi. Exaltitus domine. Acnus, acnus tei, quidóis pecata nudi. Pecata nudi, miserére no abyss. Acnus, decu, idóis pecata nudi. 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 Acnus, decu, idóis pecata nudi.